Hoje em dia não dá mais pra namorar A putaria tomou conta de um jeito É só ficar e sem ressentimento Quando se tromba, nós transa Mas não tem o que cobrar Que ela é solteira E eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com os parceiros Que ela é solteira Eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com os parceiros Que ela é solteira Eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas Ela se envolve com os parceiros Se envolve com os parceiros Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Hoje em dia não dá mais pra namorar A putaria tomou conta de um jeito É só ficar e sem ressentimento Quando se tromba, nós transa, mas não tem o que cobrar Que ela é solteira e eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas, ela se envolve com os parceiros Que ela é solteira e eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas, ela se envolve com os parceiros Que ela é solteira e eu sou solteiro Eu me envolvo com as amigas, ela se envolve com os parceiros Envolve com os parceiros Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É o Coringa Flux original, o mais foda do YouTube É daquele jeitão E ação É daquele jeitão É daquela feitão Tchau.